Fala galera, mais um passeio pra vocês aí, vamos atrás de uns trens aí, dessa vez em Pederneiras. Fala galera, chegamos aqui em Pederneiras, na estação, eu e Nenê, o vagão de passageiro que a gente veio atrás está aqui, vamos lá fazer umas imagens dele lá, valeu! Tchau, tchau! E aí pessoal, o molecada aí também entrando pra ver dentro do vagão aí, o que vocês estão achando aí galera? Dá um depoimento pra nós aí, vamos colocar no YouTube, coloca o seu nome lá depois. É, o meu é Teus Caô, o nome do canal. Como? É Teus Caô. Você tem canal já? Caraca velho, vou competir com você lá então, o que tem no seu canal lá? Meu canal é playlist de funk. Caraca, playlist de funk não dá! Tá? Você é... O meu é TREM. TREM? É. Vamos lá o nome do seu canal. Cara, meu canal está sem nome ainda velho. Mas você está gravando o meu papel do canal mesmo. É, tem umas fotos lá, depois eu adiciono você. Nossa, esse aqui está destruidão hein. O que está acontecendo aí? Imagina cair daqui. Imagina o quê? Cair daqui. Não dá nenhum porra. Cair daqui dá ruim velho. Dentro do vagão aqui que a gente veio filmar, cara, pelo tanto de tempo que faz que ele está parado, por ter ficado parado em Bauru lá, etc, cara, tá bem conservado. Mostrei as imagens pra vocês aí, cara. Bem legal. Tomara que esse vagão seja reformado e a gente consiga um dia aí também ir pra São Paulo aí e dar uma volta nesse vagão aqui e perpetuar a história da ferrovia aí pra família, pra nenê, pra todo mundo aí. Isso aí. Tchau. Se inscreva no canal. O locomotivo da Rumo está indo embora. A penista falou que vai estacionar em Pederneiras, no pátio do Porto, para poder fazer um serviço amanhã.